Em breve os brasileiros vão poder comprar passagens para viajar de avião por apenas 200 reais por trecho. A informação foi confirmada pelo ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França. O projeto do governo federal deve começar no mês de agosto. De acordo com o ministro Márcio França, será criado um aplicativo para que o cidadão faça o download no celular. Ao acessar a plataforma, será possível solicitar passagens para qualquer trecho do país. Mas fique atento, porque o programa Voa Brasil terá regras para utilização. Já com o app instalado, será preciso digitar o CPF. Assim, o sistema vai conferir se o solicitante tem direito de fazer parte do programa. O público-alvo da iniciativa inclui aposentados, pensionistas, estudantes e pessoas que possuam renda de até 6.800 reais. O cidadão também não poderá ter viajado de avião nos últimos 12 meses. Caso esses critérios sejam atendidos, será o momento de definir o local da partida e da chegada. Na sequência, o aplicativo vai indicar quais são os dias e horários disponíveis para a viagem. E logo depois, basta selecionar o voo de preferência e escolher a forma de pagamento. São 200 reais para a ida e mais 200 reais para a volta, que poderão ser parcelados em 12 vezes sem juros. De acordo com o governo federal, devem ser oferecidas de 14 a 15 milhões de passagens com valor promocional. França confirmou que as três principais companhias brasileiras vão participar do projeto. O ministro de Portos e Aeroportos também afirmou que as empresas de baixo custo, chamadas de low cost, devem chegar ao Brasil ainda em 2023. Mas elas não farão parte do voo a Brasil. É bom lembrar que o programa deve ofertar mais vagas durante os meses da baixa temporada. Ou seja, aqueles períodos do ano em que as empresas aéreas operam abaixo de sua capacidade máxima. De São Paulo, Leonardo Félix.